Mais de 8 mil portugueses já subscreveram a petição contra o encerramento dos estaleiros navais de Viena do Castelo, lançada pela CGTP. Esta segunda-feira, uma delegação de trabalhadores da empresa pública deslocou-se a Lisboa para entregar à Presidente da Assembleia da República as assinaturas já recolhidas. Para sensibilizar não só a senhora Presidente da Assembleia da República, a doutora Assunção Esteves, mas também o senhor Ministro da Defesa, a doutora Guiar Branco, e o senhor Primeiro-Ministro, assim como toda a Assembleia, os seus deputados, para todo este crime social que possa vir a ser cometido em Viena do Castelo. É para isto que nós viemos aqui a Lisboa, mais uma vez para sensibilizar contra o despedimento que vai ser feito se realmente este plano desta subconcessão se vier a concretizar. Apesar da luta de trabalhadores e sindicalistas, o plano do Governo é fechar a empresa e despedir todos os 620 trabalhadores até sexta-feira, dia em que está prevista a assinatura do contrato de subconcessão dos estaleiros ao grupo privado Martifers. A maior parte da atual força laboral tem mantido o braço de ferro e rejeita o plano de rescisões amigáveis. Mas 150 trabalhadores já comunicaram à administração a intenção de aceitar o despedimento e a respectiva indemnização. Facto que não supreende António Costa. Temos lá, portanto, 220 trabalhadores com mais de 55 anos, mas com 40 anos de empresa, com 42, com 44 anos de empresa. É óbvio que todos esses trabalhadores com muito valor profissional e muito para dar ainda estarão numa situação, portanto, privilegiada para que realmente a administração e o Governo de Portugal pudesse fazer uma reestruturação bem conduzida na nossa empresa. Portanto, tudo isso que está a acontecer agora atualmente na nossa empresa, neste plano das rescisões, era uma situação expectável que seria normal acontecer. Esta quarta-feira, a Comissão de Trabalhadores volta a marcar presença na Assembleia da República, desta vez para assistir ao debate da proposta de criação de uma Comissão de Inquérito aos Estaleiros Navais, apresentada pelo PCP. Diário, pelo PCP da divisão, temos o sentido fundamental. Tchau.